Oi amigos, eu sou a Debbie do Projeto Amor Casa e Saúde e eu tô aqui pra gerar minha gratidão nesse momento pela vida do Maurício. Ontem nós tivemos uma mentoria na parte da manhã, foi algo maravilhoso, eu achei que nós falaríamos da minha área profissional porque era isso que eu pensava, mas foi muito além disso. Eu sabia que tinha uma área da minha vida que precisava ser ressignificada, eu tenho 48 anos hoje e por mais de 40 anos eu carreguei isso comigo, essa dor, algo que me impedia de amar, algo que me impedia de crescer e quando menos esperei, menos de dois minutos, eu nem achava que nós chegaríamos nessa área, eu fui totalmente desbloqueada, com muita paz, com as palavras leves, com palavras de amor, eu ressignifiquei esse peso que eu carreguei comigo durante 40 anos, foi algo mais simples do que eu poderia imaginar, porque na verdade eu nem esperava isso. Então eu agradeço você, Maurício, eu gera minha gratidão porque verdadeiramente você é um excepcional profissional, um excelente profissional, você é verdadeiramente um general do caminho. E se você ainda não fez uma mentoria como isso, eu acho que é aqui em cima, aqui na descrição, vai lá porque eu vi que ainda tem vaga. Faz a sua inscrição e participa dessa mentoria, porque foi algo glorioso na minha vida. Hoje eu posso andar com paz, tá bom? Eu deixo aqui o meu abraço bem carinhoso para você e que você tenha um excepcional dia.